Fiat Tintoro! Pra usar no dia a dia ou pegar a estrada. Fiat Tintoro! Caçamba robusta! Fiat Tintoro! Na Via Marconi você compra sua Fiat Touro com taxas a partir de 0% ou paga as 12 primeiras parcelas reduzidas de R$ 89,00 e ainda tem a melhor avaliação do seu usado. Via Marconi, flores e cachoeirinha. Pedestre, use a faixa.